O departamento de estrada e rodagem do estado de Rondônia, o DR, vem fazendo a recuperação da RO-010, que liga o município de Rolim de Moura ao distrito de Nova Estrela. Sebastião, encarregado, pede para os motoristas que trafegam nesse sentido que tenham cuidado na RO-010, pois alguns buracos estão ficando abertos para logo em seguida vir a massa asfáltica e requer uma atenção especial nesse trajeto entre Rolim de Moura ao distrito de Nova Estrela. A gente pede para os motoristas, para o pessoal que está passando aqui, vim com cuidado aqui na RO, que a gente está fazendo a recortagem dos buracos para jogar a massa asfáltica. O nosso programa, a residência de Rolim de Moura, a usina de Rolim, estende até Nova Estrela. De Nova Estrela para lá, já é a residência de Cacoal, entendeu? Cacoal e Pimenta Bueno. O nosso programa é até Nova Estrela. A gente está fazendo um trabalho diferente, né? Fazendo um trabalho bem feito, para dar mais condições de passagem para o pessoal aí. Tchau. Tchau.